Olá pessoal, saudações, eu sou o Henrique e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo, um vídeo amador, como todo mundo sabe que não é uma coisa profissional, mas é feita de coração. Eu estou aqui no meu espaço, que é meu e da minha esposa, para quem já segue e acompanha a gente sabe muito bem como que é o nosso trabalho em conjunto e eu estou para mostrar aqui agora como a gente está próximo ao dia 13 de maio, que também a gente comemora o dia de Preto Velho, a gente também está hoje no dia das mães, então eu estou fazendo alguns admuns, algumas oferendas aqui, alguns pedidos para minha família, para minha casa e para agradecer tudo que eu tenho de bom na minha vida. E automaticamente a gente está aproveitando isso e fotografando um vídeo para mostrar o que a gente fez, como que é possível fazer, para que serve e quais são os possíveis benefícios que a gente pode ter ao fazer agrados para os orixás. Então eu vou virar a câmera aqui e mostrar o que eu fiz rapidinho, para vocês poderem ver, eu vou tentar não deixar o vídeo longo, o que nem sempre é uma tarefa simples. Então, ó, continuando o vídeo, começando com uma oferenda para Preto Velho, né? A gente fez uma oferenda bem caprichada, eu estou usando pratinho de plástico porque eu não tinha aqui um outro prato para poder usar, então quando você não tem como colocar numa louça, você coloca no que você tiver, pode ser um pratinho de plástico, pode ser umas folhas forrando o chão para poder fazer a oferenda. Então, a gente oferendou mandioca cozida, né? Banana frita com açúcar e mel e um pouquinho ali de polenta, né? Aí tudo está bem regadinho aqui com mel, no caso eu também coloquei mel na parte da mandioca. Para quem nunca comeu mandioca com açúcar, era um prato bem antigo também. Fora isso, a gente está colocando aqui café, vinho, cana de açúcar, ele é o caldo de cana e ali um copo com água. Então, quase sempre quando a gente faz oferenda para os orixás ou para os guias, enfim, a gente coloca água, né? Pedindo pureza, purificação, limpeza espiritual. Então, eu fui montando a oferenda, eu fui rezando, coloquei uma florzinha ali branca e fui pedindo. Acendi a vela e fui pedindo, 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 pedindo proteção, axé, força, emprego, dinheiro. Tudo aquilo que veio na minha cabeça que eu acredito que eu posso alcançar através de fazer pedidos para as divindades. E se eu vou receber essa graça, vai depender muito de várias coisas. Algumas delas nem é possível explicar aqui. Então, não está no nosso controle, recebeu o que a gente vai pedir por conta de a gente ter feito uma oferenda. Mas a gente pode pedir. Se for possível, Deus e os orixás e aquela divindade que a gente está fazendo o pedido, vai fazer de tudo para que dê certo para a gente. Principalmente o objetivo de a gente fazer uma oferenda no dia que é comemorado, por exemplo, o Dia dos Pretos Velhos, O objetivo principal é agradecer. Os guias estão sempre cuidando da gente, nos orientando, nos protegendo contra coisas negativas. Então, a principal base da minha oferenda agora é agradecer aos pretos velhos que me acompanharam em toda a minha vida, aos pretos velhos que estão na minha vida hoje, e aos pretos velhos que é o meu preto velho, no sentido de não de posse, né? Mas o preto velho que está junto comigo, me ajudando nesses períodos mais importantes da minha vida. Aos pretos velhos aqui do templo e a todos os pretos velhos, de um modo geral, que são nossos ancestrais. E aí, pegando o gancho dos ancestrais, depois de ter feito a oração, feito um Pai Nosso, um Ave Maria, agradecido, batido cabeça, quando eu puder, no outro dia, ou 30 minutos depois, eu posso recolher a oferenda, jogar fora, se eu quiser, ou colocar num jardim as coisas, tirando a parte dos elementos aí que são líquidos. Eu posso jogar na água corrente. Agora, se eu não quiser, não tiver condição de entregar no mato, no jardim, enfim, eu posso recolher, bato três vezes no chão, que é um sinal aí de respeito. Tem muitas explicações para isso, mas a gente faz isso como uma tradição. Você bate três vezes no chão, tira a oferenda do chão e pronto. Aí você pode dar o encaminhamento que você puder, ou despachar no mato, ou jogar fora, caso você não tenha condição de entregar na natureza. E aí, ao entregar na natureza, eu não ia colocar o plástico, né? Colocaria só os elementos para que os insetos ou os animais pudessem se alimentar, ou a terra, usando isso como adubo, tá bom? E aí, aproveitando o gancho de preto velho e ancestrais, eu tenho aqui uma oferenda feita para os ancestrais mesmo, no meu caso, da minha linhagem sanguínea. Então, isso é um tipo de encenamento antigo, né? Não está, assim, totalmente vinculado à Umbanda, né? A Umbanda não tem essa prática de fazer uma grada, uma oferenda para o seu ancestral sanguíneo, né? Então, no culto Yorubá, isso é muito forte, a gente fazer agrados para pedir proteção para os nossos ancestrais. No caso, eu tenho um pai, meu pai já é falecido, mas para alguma outra pessoa, pode ser exatamente para o avô, ou se a pessoa não souber, né, quem são aí seus ancestrais principais com sanguíneos que possam não estar vivos, eles fazem uma oferenda, assim, para todos os seus ancestrais, que geralmente são pratos típicos da cozinha mais antiga, né? No caso aqui do meu pai, era um prato preferido dele, que era populento. Mas digamos que o seu pai gostasse, gostava de lasanha. Então, você faz aquele prato predileto. Se você está fazendo de uma forma genérica para os seus ancestrais sanguíneos, você pode usar algum outro tipo de prato típico, que você queira fazer um pouco mais antigo, né? E coisa simples. Então, no caso aqui é uma polenta, ou assim, de vela, pedir proteção, coloquei ali as bebidas que ele mais gostava, fiz aqui uma oração bem bonita de agradecimento por tudo que foi feito por mim, para que eu pudesse chegar no momento que eu estou aqui hoje. E aí, quando eu terminar a oferenda, né, posso esperar 30 minutos, ou no outro dia, fazer o mesmo processo de despacho das oferendas que eu já expliquei em vários vídeos aqui, inclusive nesse próprio vídeo. Fiz também oferenda para o Baluaê. No caso aqui, uma oferenda bem simples. Foi o que eu tinha como fazer na hora. Um coco com um pouquinho de D&D de um lado e um pouquinho de mel do outro. Algumas pétalas de rosa, tenho um pouquinho aqui de palha da costa. Um copo com água, acendi a vela. Está na frente aqui de uma das firmezas que a gente tem de o Baluaê. Fiz as orações, bati cabeça, cantei ponto, fiz pedidos. E depois disso eu posso fazer o mesmo processo para despachar a oferenda. Fiz também, aproveitando o dia 13, né, está chegando o dia 13, e eu fiz a oferenda para as almas, aproveitando a força de preto velho também, que existe uma grande ligação. Coloquei aqui uma oferenda bem básica para as 13 almas benditas e sagradas. Então, são 13 pães, 13 copos com água, 13 moedas. E eu coloquei uma vela só, geralmente a gente coloca 13 velas, mas eu não tinha 13 velas para poder fazer essa oferenda. E aí, fiz a oração para as 13 almas benditas e sagradas, agradeci por tudo que tenho de bom na minha vida, fiz pedidos de proteção e de saúde para mim e para a minha família. E fiz 13 avemarias como oração. E aí, basicamente, eu terminei, eu uso o mesmo processo de despacho, usando essa palavra, para poder despachar a oferenda. Aqui, eu reservei uma parte de todas as oferendas que eu fiz para Exu, orixá mesmo. Assim como tem um oriki, uma reza de Exu, que diz que quem tem felicidade, reserva a sua parte para Exu. E quem tem dinheiro, reserva uma parte para Exu. Seguindo essa lenda, que é contada nesse oriki, nessa reza, eu sempre tenho hábito de, quando estou fazendo alguma oferenda, eu reservar uma parte para Exu. Aprende proteção, caminho, prosperidade, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com bastante carinho, o vídeo é um pouquinho longo, mas quem está com vontade de aprender, vê até o final. Quem gosta, curte, compartilha. E assim a roda continua girando. Gratidão, que o Ludo Mário abençoe todos nós. Axé. O Ludo Mário abençoe todos nós.